Olá pessoal, hoje a gente está aqui no Guarujá para poder fazer a restauração e revitalização de uma embarcação de 50 peças. Então está começando, iniciando o processo com a descontaminação totalmente dela, para poder preparar a superfície e vir para o serviço final que vai ser a vitrificação. Então nesse início, como primeira etapa, a gente vai fazer o que? A remoção do amarelo do casco. Então para isso, foi utilizado o limpa-costado, que ele vai fazer toda a remoção do amarelamento do casco, a oxidação, deixando a superfície completamente limpa, isenta daquele amarelo, que é a oxidação proveniente de matéria orgânica da água, principalmente nas embarcações quando não tem tinta venenosa. Música 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 Passando esse primeiro passo aí, a gente já vai para o segundo passo, que é a lavagem do casco, utilizando justamente o lavalancha com cera, para poder tirar qualquer resíduo que tenha ficado da etapa anterior, que foi utilizado o limpa-costado. Uma vez a embarcação preparada, a gente vai entrar com a massa. Então vai fazer uma descontaminação e uma preparação da superfície com a massa de polir náutica número 2. Então ela vai retirar o que tiver de impureza na porosidade do gel, vai praticamente tirar qualquer pequena irregularidade, para aí sim, numa próxima etapa, que é o que a gente vai entrar agora, daqui a algum tempinho, daqui a alguns minutos, que é justamente com o processo da vitrificação. Como nós estamos ainda na área externa, o que a gente aproveitou e fez foi uma limpeza, uma descontaminação do aço inox. Então, todo o guarda-mancebo foi limpo com limpo inox. Ele resolveu tirar aquela oxidação de todas as peças em inox, devolvendo aquele brilho novamente no inox, e como ele é um 3 em 1, ele acaba deixando uma película protetora, no qual evita da água salgada ficar novamente criando aquelas manchas de água seca em cima da peça e também de marca de dedo, das digitais dos dedos. Então ele limpa, acaba protegendo, ele faz as três etapas. Ele restaura, limpa e protege em apenas com um produto só. Então, da área externa, praticamente, a gente está fazendo essa etapa. Depois, agora, a gente já vai estar falando da área interna da embarcação. Agora, pessoal, nós vamos estar falando justamente da limpeza e higienização interna da cabine da embarcação. Hoje, através de um único produto, que é esse limpador multiuso, que ele é desenvolvido através de base vegetal. Então, ele é praticamente a formulação feita de capim-limão e alecrim, dois extratos vegetais, ele proporciona uma eficiente limpeza em toda a superfície. Aqui, por exemplo, a gente tem um tecido, nós temos aqui um revestimento de madeira, aqui é madeira, aqui é plástico. Então, esse produto, ele vai limpar todas as superfícies que você tem que higienizar e você não pode lavar. E como você vai fazer isso? Apenas pulverizando o produto em cima da peça e sempre com o auxílio de um pano de microfibra, limpando a superfície e, ao mesmo tempo, ele já dando o acabamento. Não tem a necessidade de enxaguar. Então, você sempre tem que utilizar um produto no qual você tem que fazer a higienização interna e não tem a necessidade de sofrer um enxágue. Para isso, o multiuso acaba tendendo. Qualquer tipo de superfície ele vai limpar sem restrição. O vidro das embarcações é outra questão de uma limpeza que você tem que fazer periodicamente e hoje, através de um produto extremamente eficaz, que é esse limpa-vidros feito com álcool de arroz, um produto totalmente natural, além de ser biodegradável, ele faz uma ótima limpeza em cima da superfície. polida ou espelhada. Nesse caso aqui, a gente tem os vidros da lateral da embarcação que tem a necessidade de fazer essa limpeza. Então, basta pulverizar o produto e, em seguida, você vir com um pano de microfibra para poder fazer a remoção dessa sujidade leve e a impregnação dela para dentro do próprio pano. Grande vantagem da utilização do pano de microfibra. Ele não solta fiapos, dá um ótimo acabamento e tem uma excelente durabilidade. É um pano que vai ficar na embarcação durante um período bem longo. No camarote das embarcações, a gente tem que dar algumas atenções em alguns pontos. Não basta apenas limpar. Por exemplo, o colchão da embarcação, ele tem que ser virado. Toda roupa de cama tem que ser exposta ao sol. Para quê? O sol acaba matando ácaro. Nem todo mundo sabe isso. Então, você não precisa, às vezes, aplicar um produto para matar ácaro, quem tem problema respiratório. Basta você levar roupa de cama ao tempo, a própria claridade, o próprio sol, faz justamente o ácaro morrer. Acaba desaparecendo. Então, isso acaba sendo útil para dentro do camarote da embarcação. Outra coisa que é bem importante dizer, é você, sempre que possível, deixar os paineiros, aqui no caso, abertos, inclinados. Para quê? Afim de entrar dentro e, justamente, evitar a questão de umidade, bolor e mau odor. Então, sempre que possível, deixe ele levemente desencaixado para o ar circular. E o que tiver de uma pequena umidade, ela secar. Então, isso daí acaba ajudando bastante. Agora, na limpeza, entra novamente o nosso amigo multiuso. Por quê? A gente tem superfície de madeira, tem tecido, tem fibra. Então, para qualquer tipo de superfície, ele faz o papel de um limpador de multi-superfícies. Então, novamente, a gente vai pulverizar o produto e, com o auxílio do pano de microfibra, a gente vem limpando a superfície, higienizando a superfície, para poder ela ficar 100% limpa. Então, o camarote da embarcação tem esses detalhes. E, quando a embarcação está parada na marina, se está no hangar ou se está na água, sempre abrir vigias, abrir as gaiutas, para você, justamente, deixar o ar circular por dentro da embarcação. É de fundamental importância a gente sempre deixar o ar circular pela embarcação. Essa é mais uma dica da Nautospecho para vocês.